Vamos ser o primeiro campeão mundial! A palmeira joga, é a hora que eu quero estar Seja perto ou longe ou em qualquer lugar Perdão minha vida, é você que eu venero ao me perdi Quando surge família palestrina, olha só mais um programa gravado O Skeeter tava com muita preguiça E aí ele falou, pô agora nós vamos gravar, tá de boa, vou voltar E Dom Bocalini, eu resolvi trazer um convidado especial Cara, então sempre que você fala que resolveu fazer alguma coisa Eu sempre desconfio, porque você fala, vou trazer um convidado especial aqui e tal Aí chama o vizinho, chama o cara que passeou com o cachorro outro dia Já trouxe a Demir da Guia duas vezes, Evair, duas vezes Foi você que trouxe, cara Mas qual o problema? Foi você que trouxe Mas tudo bem, quer apresentar? O convidado tá dando risada atrás da placa aqui Então pode tirar, pode tirar Vai vizinho, aparece aí, vai velho Ah, grande presidente Paulo Nobre, muito, muito obrigado por estar presente aqui Pra gente bater esse papo, falar muito de Palmeiras Falar muito de vários assuntos Falar da sua vida de ralida Um pouco da sua vida pessoal Desse momento que a gente tá vivendo no país Falar bastante coisa, bater um papo muito bom E passar pra família palmeirense também um lado que eles não conhecem O grande presidente do Palmeiras Não vai tentar descobrir um lado diferente do meu irmão Que se eu descobrir vai dar problema Boa noite, Paulo Boa noite, Paulo Primeiro lugar, obrigado pelo convite Com a gente que acabou se conhecendo logo que eu assumi a presidência Vocês faziam aqueles vídeos com um espírito assim Um negócio sério, né Paulo? Cara, eu vou falar Vocês têm uma habilidade Obviamente vocês mexem com música e tudo mais Mas de fazer paródias Que são tão engraçadas Mas tão engraçadas E eu achava aquilo muito legal E eu lembro que tipo Um primo da minha mulher Seguia muito vocês Mandava muito o que vocês postavam Pra ela E eu acabava vendo Depois eu tenho um amigo Que é amigo em comum nosso Que é o Norberto Liotti Que é um grande parceiro Um abraço, hein meu? Parece O Liotti que Não sei se pode falar Que na verdade Ele não é da Moca É muito importante dizer O Liotti é do Tatuapé Tatuapé É do Tatuapé Mas como ele mora muito perto da fronteira da Moca Ele gosta de falar que ele é da Moca Mas é um cara gente finíssima Mas essa parte a gente edita, né? Isso mesmo Cara, eu vou falar Eu já falei pra ele Norbis Assume o Tatuapé, cara Bate no peito Exatamente Você não vai ser menos palmeirense por causa disso E etc Mas de qualquer maneira Ele sempre gostou muito de vocês E falava de vocês E se eu não me engano Foi ele até que levou vocês um dia Lá no Palmeiras Pra eu conhecer vocês e tudo mais E cara, foi muito legal E eu sempre fui Continuo sendo um fã do canal Quando vocês postam Muitas vezes eu acabo recebendo hoje Que a gente acabou Com o passar dos anos Ficando amigos, né? Vocês acabam mandando em primeira mão Pra mim antes de publicar Só sei que eu acho o máximo E tô achando muito legal Tá aqui gravando com vocês E eu fiz questão de gravar aqui Porque nesse Nesse visual aqui Onde vocês gravam os vídeos Eu falei Pô, eu acho que lá Vai ser uma coisa bacana E espero que o bate-papo Seja legal Seja bacana E pro público de vocês Seja interessante Claro que vai ser interessante E Paulo, obrigado Por ter vindo aqui Cara, vocês não sabem Mas esse QG É o quarto do dom E o Paulo Nobre se deslocou E veio até aqui Gigante Quarto gigantesco Quase do tamanho do Palmeiras Aqui vai E Paulo, o negócio é o seguinte Começar com um assunto Cara, sério e chato Que é o momento Que o mundo vive Que é a pandemia Né? E muito se fala Se o futebol Deve ou não parar Nesse momento de pandemia Cara, você é um cara Inteligente Não precisa ser O Paulo Nobre humilde Que você é Mas a gente sabe Que é inteligente É um gestor O futebol, na sua opinião Deveria parar na pandemia? O que você está achando Desse momento Que vive o mundo? Bom Eu acho que a gente está vivendo Um momento Ímpar Para absolutamente Todo mundo Da nossa geração Talvez a geração Dos nossos avós Tenha vivido Um período de guerra mundial Onde a gente tinha Restrições Inúmeras Normais De uma guerra mundial E etc E a gente É muito privilegiado De nunca ter passado Por isso Aqui no Brasil Eu muitas vezes Fico Tentando me colocar Na tua vida Na posição Do presidente da república Do governador do estado Do prefeito E fico tentando imaginar O que eu faria Se eu estivesse No lugar deles E eu falo pra vocês Eu dou graças a Deus De não estar no lugar deles A gente vê A gente vê Aquele conflito Que existe Numa pessoa Que tenha O poder Da decisão Entre salvar vidas Protegendo as pessoas Da covid E salvar vidas Protegendo as pessoas De não morrerem de fome De economia Exato Tipo assim Uma pessoa morrer Por covid Ou morrer de fome Pra mim É tão grave Quanto Acertar a dosimetria Entre o Fique em casa E o trabalho E produza É uma coisa Que eu acho Que ninguém Até hoje Nessa pandemia Acertou no mundo todo Quando a gente vai falar Agora do futebol Que foi a tua pergunta Eu vou falar Pela realidade De dirigente Exato O jogador Ele tem uma carreira Muito curta É 10, 15 anos 20 pra alguns E alguns Conseguem ter 5, 6, 7, 8 anos Que tá naquela No auge E onde consegue Fazer um pé de meia Quase que pra vida toda E tudo mais O jogador Quando assina Um contrato Com o clube Cara Ele não tem culpa Se teve pandemia Ou não Como o clube Também não tem culpa Eu acho difícil Você conseguir Que os jogadores Deixem de receber O custo fixo De manter um clube Não é só salário De jogadores É o custo Como um todo É caro É aquela coisa Se parar De entrar dinheiro E continuar Saindo Os clubes Quebram Se você Parar De ter futebol A televisão Por que que vai começar Vai continuar Bancando Os campeonatos Se ela não tá conseguindo Mostrar os campeonatos Patrocinadores É patrocinadores E eu não tô falando Aqui especificamente De patrocinador Do Palmeiras Porque graças a Deus Pelo que eu acompanho Não parou de pagar O patrocínio Mas quando um patrocinador Faz um patrocínio Ele tá imaginando Ter a marca dele Difundida Poder vender Mais produtos E etc Cara A economia Tá parada As pessoas Não tão consumindo Primeiro Porque não podem sair Depois Porque tem muito Lugar fechado Depois Porque você Precisa guardar dinheiro Pra comprar comida Não seria anormal Muitos patrocinadores Não terem condições Não é nem mesquinhez Não É não ter condições De continuarem Pagando o patrocínio Do clube Aí você tem Só se torcedor Que no caso Do Palmeiras Imagino que Talvez não Na mesma proporção Do Palmeiras Mas nos outros clubes Também seja Uma fonte De receita interessante Também começa A parar de pagar Então se separar O futebol Realmente Os clubes vão ter Um tombo No mínimo Eu vou falar Uma situação Como eles nunca Viveram Na história Porque nunca Aconteceu isso É Se a gente for falar Que De 39 a 45 Não teve nem Copa do Mundo E tudo mais O Curica Que tá assistindo Segunda Guerra Mundial Tá 39 a 45 Porque as vezes Os caras não sabem Então já sabem E aí 39 a 45 Não tinha patrocínio Nos clubes Não tinha Transmissão pela televisão O futebol Não tava Tão profissionalizado Como hoje Então o que a gente Tá vivendo hoje É uma coisa Completamente diferente É muito atípica De tudo Então vamos lá Como Eu só tô dando Opinião aqui Claro Fica à vontade O canal é seu Eu não sou a pessoa Que tem que tomar Decisão É muito fácil Dar opinião Quando você Não é o dono Da decisão Sim Na minha opinião Se a gente conseguisse Manter o futebol Com todos esses protocolos Talvez fazer uma bolha Em algum lugar Como foi a NBA Ou como foi a Champions League Também é a Champions Num lugar só Fica todo mundo lá Arrumando lugares Pra todos os times Conseguirem treinar E etc Muito fácil de falar Dificílimo Colocar em prática Mas se conseguisse Fazer uma bolha E colocar os clubes E continuar tendo O campeonato Se conseguir fazer O campeonato Do jeito que tá sendo O menor número De viagens possíveis E etc E Mantendo Os jogadores Em atividade Sem público Pra não ter aglomeração Isso e aquilo E Sendo possível Proteger as pessoas Dessa maneira Eu acredito que Pro futebol Seria E pros clubes Muito importante Não pararem Os campeonatos Mas é claro Chegar num ponto Aonde A parte da saúde Fique Prejudicadíssima Não tem como Não tem como continuar Paulo E você tá falando Essas coisas Eu vou até dar Um break Nesse lance Pra te perguntar Uma outra coisa Que acho que faz Muito sentido Até o torcedor palmeirense Licença aí Pra essa pergunta Mas Os meus tios São empresários E eles são muito Fãs do Paulo Nobre Empresário E aí um tio meu Uma vez falou pra mim Cara meu Paulo Nobre Pra presidente da república E eu já vi no twitter Um negócio desse E tal Já pensou cara O que que seria isso Ou não Nem pensar Nada a ver Não esquece A política tradicional Presidente Governador Sei lá Qualquer Qualquer coisa Vamos lá Na época que o Macri Assumiu a presidência Na Argentina Eu tava na presidência Do Palmeiras Naquela época Como ele entrou Na Argentina Ele tinha sido Prefeito De Buenos Aires Antes ele foi Presidente do Boca Durante muito tempo E um Boca Que teve muito sucesso Aí ele foi Prefeito De De Buenos Aires E aí Ele saiu Candidato E venceu A eleição Pra presidente Da Argentina E o início dele Foi um início bom Depois ele acabou Se perdendo Mas foi um início bom E eu lembro Que nessa época Muita gente Começou a falar Pô o Paulo Novo Podia sair Para presidente Da república Menino da república Eu vou ser bem sincero É muito lisonjeio Você Pelo trabalho Que você fez Que foi Vamos dizer O sonho De uma vida Chegar à presidência Do Palmeiras Eu consegui Ter chegado Consegui ter realizado De uma maneira Bem positiva Tendo entregado Um clube melhor Do que aquele Que eu peguei Quer dizer Isso pra mim Foi uma coisa Assim Um sonho Foi a realização De um sonho Eu não era um moleque Que queria ser astronauta Eu não era um moleque Que queria ser Piloto de Fórmula 1 Eu queria ser Jogador do Palmeiras E eu queria Quando encerrasse a carreira Virar presidente Cara Quando você vê Que a coisa deu certo Você sentir O reconhecimento Das pessoas Da opinião pública Faz super bem Pro ego E aí Começarem a lançar Você pra Presidente da república Eu vou dizer Que tipo Eu achei Engraçado Não me acho Preparado Pra um desafio Desse Mas Por mais Engraçado Que eu achei Fez super bem Pro ego E aí O que você está falando Do Twitter É que Fizeram Outro dia Uma enquete No Twitter Exato É sobre isso que eu estou falando Colocaram Colocaram Três figurões Da política E eu Pra governador Do estado de São Paulo Cara Eu me assustei Porque Tudo bem Talvez seja Um pouco O clubismo Mas eu não sei se também Era um Twitter Não é o clubismo Todos os torcedores Tudo quanto é É o Paulo Nobre gestor Eu acho que você ganharia Porque não era um Twitter De futebol Era um Twitter Mais Político Mais político Esse tio meu aí Que eu estou falando Ele não é torcedor do Palmeiras Inclusive Vocês estão há dez anos Sem ganhar nada Mas ele fala Que o Paulo Nobre Tem que estar na política E aí Eu ganhei com uma Uma diferença Tipo 70 a 15 Era um problema É louca Aí fizeram uma outra Colocando outros Candidatos E eu ganhei de novo Quer dizer Vai Eu vou mentir Se eu falar Que você não ficou feliz Tá Agora Pra sair desse passo Pra realmente Me filiar um partido E me candidatar Eu acho que Eu não posso falar Que dessa água Eu não beberei Mas não é uma coisa Que faz parte Dos planos de vida Vou dizer que Tipo Depois da presidência Do Palmeiras Eu estou tocando Alguns projetos Que Se eu entrasse na política Não daria pra continuar Estou tentando Curtir um pouco a vida Já estou com 53 Viajando muito Com a minha mulher Que nossa senhora O Esquita está com 60 já Minha mulher Que aguentou Os quatro anos Da presidência Sem a gente Saia pra jantar Uma vez Em quatro anos Tirava uma semana De férias Por ano Nós vamos falar dela Viu Segura aí Mas falando de política Eu acho Minha opinião aqui Eu acho que você ganharia Sem sombra de dúvidas Falando da cidade Que a gente mora Sem sombra de dúvidas Agora pegando um gancho Agora só pensa uma coisa Em 2018 Tinha passado Só dois anos Tinha acabado a presidência Do Palmeiras E tudo mais A gente teve eleição No Brasil Pra presidente E pra governador Pra senador E tudo mais Quatro partidos Me convidaram O louco Eu não sabia disso Claro Quatro partidos Me convidaram Pra ser candidato A governador Ou a senador Nossa Carlos Pesados Um dos partidos Foi o Partido Novo Sim Onde o candidato deles Ganhou em Minas O Zema Que tá sendo até Quer dizer Na época Eu achei até engraçado Do tipo Receber um convite daquele Mais uma vez Fiquei super lisonjeado Conversei com a minha mulher Não fazia parte Nem dos meus planos Nem dos planos dela Ser primeira dama E Eu agradeci muito E etc Agora vamos imaginar Já pensou Agora No Covid É o que eu falo com ela Em casa Sempre que a gente Liga a televisão E é só Covid Foi uma saga decisão Imagina se eu tivesse virado Vamos imaginar Que tivesse acontecido As pessoas tivessem embarcado E etc E Eu ganhasse Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que ia estar sendo A minha vida agora Ia ser mais difícil Que presidir o Palmeiras Cara Eu vou falar Não tão importante Mas mais difícil Olha que emoção Pegando esse E só uma coisa Quando me falam Você gostaria de ser Presidente da República Ou governador Do estado de São Paulo Eu falo Olha Eu já tive O maior cargo E mais importante Que alguém pode ter No mundo Se eu fosse ser Presidente da República Cara Era um downgrade Era um downgrade Que você sofre Pelo Palmeiras Pela seleção brasileira Como é Você torce também Não tem um carinho Muito grande Como funciona Copa do Mundo Copa América Um amistoso Olha Eu brinco Com alguns amigos meus Que eu não gosto de futebol Eu gosto Do Palmeiras Seleção É claro Que sendo a seleção Do meu país Eu torço Para ser campeão Do mundo Eu torço Para sempre ganhar Da Argentina Que é um clássico Local Que a gente tem Mas tipo assim Eu não paro Para assistir um amistoso Da seleção Ainda mais Porque os amistosos Nos últimos Nas últimas décadas É chato Paulo É chato É chato E eu ainda fico revoltado Ficava quando convocava Um jogador do Palmeiras Para um jogo Que não valia nada Que a gente ficava Sem o jogador Muitas vezes ele ficava Só no banco Em 2009 Em 2009 Não Então tipo assim Eu sempre tive Esse conflito Com a seleção Quando ela prejudicava O Palmeiras Entre seleção E Palmeiras Ninguém discutiu Puta Palmeiras 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 É tipo Outro dia me perguntaram Ah você prefere Que o Palmeiras Seja campeão paulista Ou a seleção Ganhe o Hexa Claro que o Palmeiras Seja campeão paulista Sim Mas se perguntarem Se preferem que o Palmeiras Ganhe o Corinthians Do São Paulo Um jogo comum Ou que a seleção Seja Hexa Eu prefiro que ganhe Ganhe o São Paulo Ganhe o Corinthians Sem dúvida Agora Uma coisa Eu também falo Não inviabiliza a outra O Palmeiras Pode ser campeão Podemos ganhar Todos os nossos clássicos E a seleção ganhar também Agora eu te pergunto Uma coisa assim Nessa daí Né Gustavo Gomes Vai bater um pênalti No Cássio O que você torce? Gol Ou que ele perca o pênalti? Os dois Ele joga no time rival E o Gustavo Gomes Nosso zagueiro Eu vou falar uma coisa Não dá pra um outro Jogador bater o pênalti? Porque tipo assim Se ele bate Como ele bater Esse último E o Cássio pega Eu ia ficar tão revoltado Mas tão revoltado Agora Falando de seleção Sobre torcer Eu preciso Me identificar muito Com a seleção Pra eu torcer Vou ser muito sincero Com vocês Em 2018 Eu não me identifiquei Absolutamente nada Com aquela seleção Ah você deu entrevista Sobre isso Eu não achei Que aquela seleção Nos representava Muito menos Me representava Eu vou falar A gente perdeu da Bélgica Cara Eu nem liguei Eu nem liguei Eu vou falar A minha torcida Naquela Copa Era pelo Gabriel Jesus Porque era um jogador Que tinha saído do Palmeiras Que gente boa demais Muito simples Você apresentou ele pra gente Cara Subiu Da base profissional Na nossa gestão Quer dizer A gente tinha uma relação Muito legal Eu torcia muito por ele Então a seleção Vai muito de Quem são os convocados Como é que tá E etc Eu posso ficar Empolgado com a seleção Como eu posso ficar Absolutamente Indiferente Como eu fiquei em 2018 Ô Paulo Mudando rapidamente De assunto O que você acha Não sei se você quer Falar disso Mas eu acho que É tranquilo pra você O que você acha De clube e empresa E já nessa situação Você acha que deveria existir Teto salarial Pra jogador Não sei se você sente A vontade pra falar Sobre isso Vamos lá Clube e empresa Se você pensar Com a cabeça Do século XX É um absurdo Porque o clube Deixa de ser dele mesmo E passa a ser de alguém E etc E tudo mais Mas se você fosse pensar Nos anos 30 Vou falar uma história Do meu pai Meu pai Se fosse vivo hoje Teria 111 Meu pai é de 1909 Pra que time torcer O meu pai Meu pai torcia Pro paulistano Meu pai nunca se referiu Ao Palmeiras Como Palmeiras Ele só falava O palestra E etc Porque na cabeça dele O Palmeiras Era o palestra Aí o que que acontece Nos anos 30 O futebol Se profissionalizou Pelo menos De um lado Do balcão Eu brinquei Que só do lado Dos jogadores Do lado dos dirigentes Não se profissionalizou ainda E aí ele se profissionalizou Os jogadores passaram A receber salário Pra jogar Na época Foi um puta De um absurdo Cara Dentro do paulistano Foi uma revolta E o paulistano falou Futebol É um esporte Gentleman Nós não vamos Nos profissionalizar Só que um grupo Dentro do paulistano Falou A partir do momento Que o palestra Comece a pagar As pessoas Que jogam lá O Corinthians Começa a pagar As pessoas jogam lá A portuguesa Começa a pagar O Santos Começa a pagar Se o paulistano Não pagar A gente não vai ter Os melhores jogadores Vamos ter Ou seja A gente não vai ter Poder De fogo Pra competir Com os times Que forem profissionais E um grupo Dentro do paulistano Saiu E formou São Paulo Futebol Clube Meu pai Foi Daqueles Que foi Radicalmente contrário Não saiu Do paulistano E continuou Sendo Paulistano Meu pai Meu pai Não era São Paulino Ele era Paulistano Quando você fala Por exemplo Eu falo Do Evair Eu fico até emocionado Meu pai falava Do Arthur Frederach Que é o nome Do campo Que tem lá No paulistano Que era o melhor Jogador do Brasil Naquela época Nos anos 20 e 30 Era da seleção Brasileira E tudo mais E era amador Então o que acontece Naquela época Foi um absurdo Imaginar O futebol Se profissionalizar Mas quem não Se profissionalizou Ficou pra trás Tanto é que O paulistano Deixou de competir Junto com Palestra Com Corinthians Sim E com São Paulo Voltando agora A 2021 Quando a gente fala De clube empresa Dá aquela sensação Que o clube Ele é dos sócios Isso e aquilo E etc Ele vai deixar de ser Porque ele vai passar A ter um dono Na minha opinião Esse é o futuro Quem não virar Clube empresa Quando alguns Começarem a virar Vai ficar pra trás É o que está acontecendo Na Europa hoje Até com a Supercopa Eu acredito Tipo assim A gente tem que pensar Que Não adianta a gente Pensar No mundo de hoje Com a cabeça Do século passado Sim Hoje É uma coisa Que precisa ser Muito bem discutida Precisa ver Em que modos As coisas vão acontecer E etc Mas eu acho Que seria uma coisa Muito Saudável E como o Palmeiras É absolutamente Pioneiro Em quase tudo Que acontece No futebol brasileiro Sem clubismo A gente pode falar Primeiro clube A ter patrocinador Primeiro clube A ter preparador De goleiros Ninguém tinha Preparador de goleiros E etc E ter estádio próprio O Palmeiras sempre foi pioneiro Se não foi o primeiro Sempre teve Na vanguarda Liderando Esses movimentos No futebol Acho que seria Muito interessante O Palmeiras Virar um clube Empresa Mesmo porque Hoje De uma certa maneira Dado o O relacionamento Que o Palmeiras Tem com o seu patrocinador Ele não é exatamente Como era na época Da Parmalat Que era uma cogestão Hoje É uma pessoa Muito, muito, muito Rica Que até Tem a pretensão De fazer a mulher dele A primeira presidenta Do clube E já tem uma relação Financeira Com o clube Tão grande Que parece que o Palmeiras Já foi vendido Sem ter entrado dinheiro O Palmeiras ainda deve Eu, sinceramente Não tenho uma visão Uma visão pessimista Caso o Palmeiras Virasse um clube Empresa Seja de quem for o dono Sim, sim Porque quem for o dono Não vai pagar Cem mil reais Exato Então, tipo assim A hora que a pessoa Coloca Alguns bilhões De reais Não é pra brincar Com o clube É pra ser uma coisa rentável É pra ser uma coisa E o clube rentável Aquele clube No caso do Palmeiras Que tá sempre ganhando títulos Sim Então, quer dizer Eu não vejo com maus olhos Até porque Quem comprasse também Ia ter uma Ia ter uma profissionalização Do lado de cá do balcão Como eu falei Nos anos 30 O lado de lá Virou profissional Só que os dirigentes Continuam amadores O presidente Posso falar Porque fui um Que trabalhava Literalmente 16 a 18 horas Por dia Skitter Você acha que você trabalha? Cara Sete dias por semana Era essa a minha vida Eu tinha uma saúde financeira Que eu conseguia Sem salário Ser dirigente Me dedicar ao clube Só que Teoricamente Você limita muito O número de pessoas Que podem ter uma situação Como essa Eu acredito Eu acredito que Virando um clube empresa Você teria um CEO Contratado Que teria que apresentar Resultados E etc Você pode cobrar muito mais Você não teria mais Essa parte Política Estatutária Que pelo nosso estatuto A gente precisa ter Um diretor em cada lugar Você separaria o futebol Do clube social O clube social Continuaria tendo a vida Que tem hoje E o futebol Passaria a ser de uma pessoa Que ia administrar Com muito profissionalismo Muita frieza Não é aquela coisa Vamos contratar O cara que fez Três gols na gente Vamos contratar Esse cara Se fizer sentido Contratar esse cara Quantas vezes O Palmeiras não contratou O Palmeiras contratou O time inteiro Da Inter de Limeira Que ganhou da gente Em 86 Será que Se eles não tivessem Ganhado do Palmeiras Tivessem ganhado De um outro clube E etc Não ia rolar Era aquela coisa Bateu na gente Parece que o cara É craque É craque Um gestor profissional Avalia de uma outra maneira A gente Além De dirigir o clube A gente torce Um gestor profissional Na minha opinião Não precisa nem torcer Para o clube Como por exemplo Na minha gestão Foi um escândalo Em 2013 Quando eu trouxe Dois gambás Para serem A nossa assessoria De imprensa Cara Mudou da água Para o vinho A relação do Palmeiras Com a imprensa O vazamento De informação Tudo isso acabou Por quê? Eles não pensavam Com o fígado Que nem a gente Tinha algumas coisas Que saiam na imprensa Que eu ficava louco Eu quero matar Esse desgra... Calma Paulo Não tem nada a ver Esse cara é um insignificante Você não vai nem responder Porque se você responder Esse cara Você vai dar ibope Para um cara Que é uma porcaria Eles não sofriam Porque nem palmeirense eram Mas eles eram Profissionais Muito profissionais A revista do Palmeiras Eu lembro quando No Centenário Um deles fez Um texto Sobre os 8x0 Que o Palmeiras Meteu no Corinthians Quando eu li o texto Eu falei o seguinte Não foi você que escreveu Na boa Não foi você que escreveu isso Cara Eu estou arrepiado Eu estou emocionado Lendo isso aqui Ele falou Cara Eu esqueci que eu era Corintiano E fui profissional Eu peguei a relação Do Palmeiras E do Corinthians O que aconteceu Naqueles 8x0 E contei Colocando uma emoção dentro Ou seja Quando o cara É profissional Rende mais Doido É Ah, mas o cara É assessor de imprensa Vai passar informações Privilegiadas do Palmeiras Para o Corinthians Imagina É o ganha-pão do cara E eu falava Eu pergunto Que time torce O técnico Que time torce O centroavante Que time torce O goleiro Quando eu vou contratar Não Por que eu tenho Que contratar Só funcionários Palmeirenses Cara, é verdade Eu tenho que contratar Os melhores funcionários Do mercado Ninguém nunca perguntou Se o atacante É palmeirense Nossa, é verdade O torcedor Esquece disso Eles são profissionais E quando ele está No Palmeiras Eu garanto Que ele faz de tudo Para ganhar todos os jogos Porque ele vai ganhar Bicho Porque ele vai ganhar Premiação Porque ele vai se valorizar Como profissional Porque quando ele reformar O contrato Ele vai poder pedir mais E etc Então tipo assim O cara é profissional Então para mim Eu vejo com ótimos Excelentes Maravilhosos olhos O Palmeiras sair O Palmeiras sair na frente E se profissionalizar Como um clube empresa E aí a gente já sai Na frente dos outros Eu garanto Todo mundo vai seguir Ótimo E essa questão De teto salarial Para jogador Sim ou não? Olha O que você acha? Delicado o assunto Não Eu vou dizer Em muita sinceridade Se você tiver como Controlar isso Eu acho uma coisa Muito positiva O problema é tipo assim Como é que vai ser feito Esse controle Se os clubes não são empresa Se as vezes O que se coloca nos balanços Eu não sei se todo clube Coloca exatamente O que acontece no balanço E tudo mais Aí você faz um acordo Que ninguém Pode pagar mais do que tanto Aí vem alguém por fora E para Ah, mas não fui eu Foi o patrocinador Ah, não fui eu Foi um torcedor fanático Que veio e pagou Que trouxe Vira uma zona Eu acho que se você conseguir Regulamentar isso E controlar Seria saudável Para o futebol De uma maneira geral Porque Eu vou falar Os clubes Pelo que eu senti Quando eu era presidente Obviamente Eu não estava Dentro dos outros clubes Graças a Deus Que bom, hein? Mas por conversas Eu me dava muito bem Com os presidentes De praticamente todos os clubes E com conversa Eu vi o seguinte As vezes O seu rival Contratou um jogador Você não pode ficar por baixo Você tem que contratar também Só que você não tem condições De contratar Nem de pagar o salário Nem de pagar A vinda do jogador E etc E você acaba fazendo Uma puta de uma loucura Porque você é muito cobrado Por isso E etc Então eu sinto que Muito clube Trabalha fora Da sua capacidade financeira É verdade, né? Você acha que também Pesa um pouco O lado Torcedor Presidente Ajo com emoção Com a razão Sem dúvida nenhuma O que eu vou fazer Eu quero contratar Mas eu não posso Eu acho tipo assim Que É 99% Dos presidentes Torcem Para os seus clubes Porque a gente está Até num regime amador Como não é profissional Torce o seu clube Aí o seguinte Eu sinto Uma ansiedade Muito grande Das pessoas Quando são presidentes De entrarem Para a história Do clube Aí o que acontece Se eu fizer uma puta De uma loucura E for campeão Meu nome vai para a história E quem vai pagar essa conta É você Que vem depois Ou é ele Que vem depois de você ainda E etc E a torcida Quando lembrar Vai lembrar o que? Que eu fui campeão E eu sou um lixo É Então Isso eu acho Que é um problema Muito grande É aquela Ansiedade De qualquer maneira Entrar para a história Vamos lá Se eu não tivesse Me reeleito No final de 2014 Eu tinha feito Todo o trabalho De reestruturação Mas Eu diria Com quase certeza absoluta O torcedor Não teria o carinho Que ele tem Comigo hoje Como veio 15 e 16 Onde a gente começou A colher os frutos É Foi uma coisa Que eu entrei Na simpatia Na graça De todos os torcedores Dos torcedores do Palmeiras Você virou o jogo Paulo Eu estou te falando Como torcedor É o que a torcida fala Você virou o jogo Muitos falam Até desculpa Pelos outros clubes Que você evitou Com que o Palmeiras Tomasse o rumo Que outros clubes Não vou nem citar Os outros clubes aqui Estavam tomando Você tem essa consciência? Cara Eu sei que o Palmeiras Estava numa situação Muito complicada Sim E tipo assim A gente na segunda divisão Em 2013 Jogando a Libertadores da América Exatamente E as pessoas tipo assim Você não vai fazer um time Para ganhar a Libertadores da América? Como? Porque o Corinthians Ganhou o ano passado Então O Corinthians foi campeão Em 2012 Olha só Você tem agora A obrigação De ganhar a Libertadores A sério? Você está achando que Eu não tenho vontade De ganhar a Libertadores Agora Obrigação? Cara Eu assumi Já tinha começado O Campeonato Paulista Duas ou três semanas depois Começava a Libertadores Como é que você ia planejar Uma Libertadores? Não tem como Agora você imagina Se eu gastasse tudo E mais um pouco Para tentar ganhar Vamos dizer A Copa do Brasil Aquele ano Ou Em 2014 Ano do centenário Então vamos Vamos acelerar tudão E etc Não ganha Você faz um rombo Desse tamanho 2015 2016 Meu O ralo 15 16 17 18 19 Até você conseguir Saudar tudo aquilo Então eu acho que Existe essa ansiedade De dirigente E é natural É humano Que ele entra para a história De uma maneira positiva E aí acaba Às vezes dando o passo Maior do que a perna Só um time é campeão Se você não ganha Por exemplo O vice não é lembrado No Brasil O vice é o primeiro Dos derrotados Dentro ou fora Do alçapão Foi Pô foi bem Foi bem Foi bem Fala uma pergunta agora Surgiu no brasileiro Desse ano agora Essa limitação De técnico Você só pode ter Dois técnicos Só pode ter duas contratações Sua opinião nisso Nessa novidade Já que aqui Principalmente aqui no Brasil O jogo de técnicos Era muito grande Que é o mais fácil Ali de trocar Você pode trocar o elenco inteiro Então o que você achou Dessa novidade? Eu acho que Toda novidade É sempre bem-vinda Porque você precisa testar Para ver se ela Vai dar certo ou não E eu acho que o futebol Não pode ser uma coisa estática É necessário Ocorrerem mudanças De tempos em tempos Para a gente poder Deixar a coisa Cada vez mais legal E etc Não é uma coisa inédita Essa Teve no campeonato paulista Eu não vou lembrar o ano Se foi 15 ou 16 Ô louco Lá atrás Não De 2015 ou 16 Em um dos arbitrais Que a gente fazia Foi até uma proposta minha De fazer o seguinte O jogador Que já jogou Se não me engano Seis jogos Para um time Não poderia Jogar em outro Então Um técnico Que já tivesse Tido Se não me engano Seis jogos Dirigindo um time Não poderia ir para outro O que que acontece Quando você limita A tua possibilidade De contratar Um outro técnico Você pensa duas vezes Antes de mandar o técnico Embora Sim E as vezes Você é tão pressionado Tão pressionado Pela sua própria torcida Pela sua parte política Interna E etc Que esse tipo de limitação Ajuda o dirigente Porque senão O dirigente fica Se ele tem todas as possibilidades Na mão Ele as vezes Menos é mais E não sabe o que fazer É muita coisa Porque ele pode trocar Ele é cobrado por trocar E as vezes Não é a melhor coisa Trocar o técnico Naquele momento Recomece um novo Planejo de dirigência Mas meio que tudo no buraco Então o que que acontece Eu lembro que Se você já tivesse Dirigido Um clube no Paulista Você só poderia Contratar um técnico Do Da Da série B Do Paulista Não podia ser um outro Da série A Agora eu não lembro Se isso foi no Paulista Ou no Brasileiro Mas eu acho que foi no Paulista E Isso foi uma coisa Que na época Falaram o seguinte Pô mas daí Se o técnico For mandado embora Ele não pode trabalhar Num outro clube Primeiro Para ser mandado embora Teria que pagar Todo combinado Contratualmente com ele Porque às vezes Tem técnico Que você combina o seguinte Te contrato por dois anos Se eu te mandar embora Em três meses Eu te pago os dois anos O que eu acho um absurdo Sim Absurdo O que é combinado Não é caro O que a gente combinava Era Se ele saísse Pagava um mês De Como Combinado Como um Trabalhador Normal E etc Só que daí Você teria que cumprir isso Você não poderia Mandar o técnico Embora Sem estar em dia Com ele Só que Se você vai mandar embora E não puder trazer um outro Porque daí você vai Num Palmeiras não foi Na Ponte Preta E tirou o Gilson Kleiner Da Ponte Preta Sim Cara Você acha que a Ponte Preta Ficou super feliz Quando ela estava Com o Gilson Kleiner Super em ordem Super redondo Lá Para o Gilson Foi maravilhoso Mas para a Ponte Foi complicada Foi complicada Agora tipo assim Evita De você Se você não pode Contratar Um técnico Que está Numa equipe Menor Não pode Então tipo assim O técnico lá A equipe lá Não perde o técnico Você não tira ela Talvez o seu técnico Você não mande embora Porque Você não vai ter um outro Para contratar E agora Do jeito que foi feito Eu vi muito por cima Que foi feito agora Para o brasileiro Você pode mandar embora Contratar um Se você mandar embora De novo Tem que ser alguém Que já esteja No clube No clube Como Exato Eu acho Que isso É uma experiência Super válida E a tendência É Os clubes Pensarem duas vezes Antes de mandar O técnico embora E isso Acaba sendo positivo Para um trabalho A médio e longo prazo Isso é ótimo É Família Palestrina Opiniões gerais Desse Quem sabe Futuro presidente do Brasil Não Ex-presidente do Palmeiras E vamos que vamos continuar Que tem muita coisa Pela frente Vamos lá Todos os times Eram campeões Menos o Palmeiras Cara Eu tinha uma sensação Eu sei que é Bobagem isso Mas que eu era o pé frio Eu era o culpado Do Palmeiras Nunca ter ganhado um título Para mim O que me deixa puto É torcedor de modinha Pode ser palmeirense Ou pode ser De qualquer outro clube Que rico O gol que eu Mais comemorei Mas assim Nenhum Dá para se comparar A esse gol Posso chutar? Você não vai acertar? Não vou acertar? Deve ter que eu não vou acertar Porque era óbvio O que eu ia falar Você estava falando De 12 de junho de 93 Nada a ver Nada a ver Não vai Foi E quando eu comecei A ver tudo acontecendo De uma maneira tão diferente Eu fiquei super desgostoso Cara, eu não consigo Deixar de ver o jogo Do Palmeiras Mas eu acho Que eu tenho o direito Sim Depois de tudo Que aconteceu De não querer mais Ter contato Com certas pessoas Deixar de ver o jogo Deixar de ver o jogo Deixar de ver P big Obrigado.